Olá meus amigos, tudo bom? Hoje uma receita bem gostosa, fácil e light. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer frango com vegetais. Atenção ao vídeo, aos ingredientes, tudo muito fácil, nada difícil de encontrar, ok? E o preparo super rápido. Então, bora pra cozinha! Pessoal, pro nosso frango com vegetais, eu tenho aqui uma abobrinha italiana, eu tenho cerca de 800 gramas de bife de peito de frango, tá? Eu deixei eles até um pouco mais grossinho. Tem em torno de dois peitos de frango médio, tá? Uma xícara de ervilha fresca, uma cebola média, eu tenho um pouco de água fria, água quente, e no mais são temperos, tá? Que nós vamos utilizar a gosto, que é pimenta do reino, orégano, sal, dois dentes de alho, uma colherinha de chá de açafrão ou cúrcuma, tá? Meia xícara de pimentão vermelho, pra gente dar uma cor ao nosso prato, e uma colher de sopa de amido de milho. E a parte, eu tenho água quente e óleo ou azeite, ok? Então vamos para o fogão. Pessoal, mas antes disso, a gente vai temperar o nosso frango, né? Ó, orégano, pimenta do reino, o açafrão, alho, e sal. Caso você queira, você pode temperar do seu gosto aí na sua casa, tá bom? Isso aí não tem problema, vai ficar a gosto de cada um. Questão de tempero, é uma sugestão apenas que eu dou, tá? Agora sim, a gente vai pro fogão. Pessoal, frigideira ou panela, onde vocês quiserem, tá bem quente. Um pouco de óleo. E agora a gente vai começar a passar os nossos bifes de frango. Pessoal, já fritamos os nossos bifes aqui de peito. Agora, a gente vai acrescentar os vegetais, tá? No caso, se você não quiser fazer com peito de frango, você pode fazer com outros cortes também, tá? Vai ficar muito bom, igual. Ó, eu vou acrescentar agora a cebola, o pimentão, as ervilhas, Olha que lindo vai ficando o nosso prato. Aqui eu vou colocar também a abobrinha. Pessoal, eu vou colocar umas folhas de basílico. Se você quiser, pode acrescentar manjericão, tá? Não tem problema. E se você não quiser, não precisa. Isso é a gosto, tá bom? Isso é a gosto de cada um. Isso é só pra dar um perfume na nossa receita. E agora, a gente vai deixar esses legumes cozinhando, tá? Você pode tampar. Vamos acrescentar aqui um pouco de água, não muita, tá? Mas um pouquinho de água quente já. Vamos deixar que esses vegetais cozinhem um pouco, tá? Mas a intenção não é que eles cozinhem muito. Vamos deixá-los aí ao dente, tá? Vamos deixar aí a abobrinha ao dente, ok? Pessoal, olha só. Já cozinhei. Com a água que eu acrescentei, olha só. A gente tem aí bastante caldo. Olha só que maravilha. Os legumes já estão bem cozidos. O frango também já está bem cozido. Porém, tá? Nós temos os legumes mais firmes. Tá? Não quero isso muito bem cozido, não. Mas aí na casa de vocês, vocês vão fazer no gosto de cada um, certo? Agora, aquela maisena, né? Que eu mostrei pra vocês aí, o amido de milho no início da receita. Agora, a gente dilui um pouquinho de água fria. E agora, a gente vai colocar. Olha só. E aqui, a gente vai deixar que isso cozinhe, engrosse, por mais uns 5 minutinhos. Olha só, já engrossou. Ó. E agora, você vai provar se tá bom de sal, se precisa de um pouquinho mais de pimenta. E a nossa receita já está pronta. Olha aí. Olha que maravilha, gente. E agora, eu vou servir o prato e a gente vai provar. A gente vai ver como que ficou. Olha aí que maravilha. Então, agora é servir o prato. Olha aí. Vamos ver como que ficou? Agora, é só saborear o seu prato. Vamos ver como que ficou? O cheiro tá maravilhoso, gente. Vamos ver. Muito bom. Muito bom mesmo. Pessoal, incrível. Hum, meu Deus. Isso tá maravilhoso. Aqui vai acompanhar um arroz branco. Arroz branco ou purê de batata. Tá bom? Aí vai ficar a critério de cada um. Uma saladinha. Vai ficar maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado da receita de hoje. Receita fácil. Receita light. Então, eu vou ficando por aqui. Agora, eu vou almoçar. Vejo vocês no próximo vídeo. Ok? Beijos. Fiquem com Deus. Tchau. 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 Obrigado.